E aí, galerinha! Beleza? Nick Três Minas, trazendo o BlockCraft 3D. Eu sei que, se eu não me engano, o vídeo teve apenas dois ou três likes, mas me imploraram pra jogar. Então, o que eu posso fazer? Tem um jogo aqui, galera. Claro, isso aqui não. Eu acho que é esse que eu vou fazer lá. Qualquer coisa eu vou construir é aquela ali. Bem. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem um telefone, um robô. Vamos ver. Deixa eu mostrar aquela mesma que eu falei. Se qualquer coisa não der certo, eu construí ali. Então, é ela que eu vou construir. Ela quer dar uma beleza. Deixa eu ver. Ela é enorme, galera. Não dá pra definir o lugar que eu vou colocar. Ela é gigante. Olha o espaço. Nossa, meu Deus do céu. Caramba, velho. Caramba, velho. Garabilidade. Olha o espaço. É melhor. Vamos ver. Olha a ideia do que eu vou colocar. Vamos ver. Vamos lá. Vai. Vamos ver. Tchau. Vai ser mais difícil do que eu imagino, vai ser mais difícil do que eu imaginava, caramba. Concordo. Tá falando com a minha volta, gente. Meu amigo Pedro Game do Ardaí, meu amigo Kawan, né, se inscreveu já em meu canal. A gente virou parceiro, né, depois de um tempo aí. Foi um tempão de amizade, por isso a gente virou parceiro aí. Vai ser mais difícil do que eu imagino que eu imagino eu não quero fazer problema... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu tenho pra fazer aqui, me desculpem, porque hoje não saiu com batalha épica, foi mal. Então, a gente ia sair, né, mas deu algumas coisas erradas e acabou não saindo. Tá quase acabando esses meus blocos aqui. É melhor essa parte desses blocos aqui já ter acabado, porque sério, tá quase acabando, olha ali. Agora eu tô com 20, cada vez que eu vou pôr, não vai diminuindo. Nossa. Olha isso. Tô com 9 agora, tô perdido. Vamos colocar aqui, só mais de baixo, né? É, eu ganho um bloco de grado de Sassi e Luís. Que luz! Não entendo nada. Um bloco grado está... Eu vou pensar bem onde eu vou colocar esse bloco aqui. O quê? Eu ganhei esse conto de bloco grado, nossa. Não entendo, sabe? Eu vou ficar desesperado, né? Eu vou ficar desesperado. Eu vou ficar desesperado. A parte da terra aqui já tá acabando, graças a Deus. Se vocês quiserem jogar aí comigo, é só entrar aí na minha vila. E vocês já sabem, né? É o nome do canal. Tá difícil sair pra tal época no canal agora. A gente tá planejando. Que ia sair hoje à tarde. Acabou não dando certo. A gente planejou sair hoje à noite pra tal época. Não deu certo. Nossa! Eu já desanimei. Tá difícil. 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 Caramba, olha aqui por dentro Estou forçando aqui já Estou forçando aqui Agora enquanto isso eu vou ter que... Nossa Acho que a parte que eu estou perdido define muito bem Essa situação Não tinha sido completa Não tinha sido completa Nossa, a vila está ficando cada vez melhor Nossa, é difícil aqui Putz Pronto A mulher vai estar de 1 grau, vai? Esse negócio é meio chato Só posso conquistar esse carro aí Porque a gente esqueceu isso E não levanta alguma escola E um outro mamãe chamou ele pra ir Ele foi... Enfim Outro dia eu conto a história pra vocês Porque a história é muito linda, não dá pra contar agora Tchau, tchau Mentira Mentira Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?